Nunca é fácil soltar Nunca é fácil soltar, deixar para trás As imagens que ficam abalam a paz Mas a vida de adulto implica bagagem No início os olhos só vi em miragem Todo rosa, sem bandeiras vermelhas Anulas-te a ti, estendes passadeiras Quando te apercebes já não há fronteiras Afundas-te nas notícias areias Lança as teias, eu colemo nelas De repente o quarto já não tem janelas Estou completo, não procuro alma gêmea Ou a imposição de uma monogamia Já tive os anos de vida boêmia Até chegar o dia da epifania Eu estou primeiro e a minha harmonia Mais vale partir se não há sintonia Sempre sincero, cartas na mesa É o que é, eu nem jogo à defesa Foi bom, passou, nada arrependido Não vou pensar, não poderia ter sido Prefiro não ver, não saber o que fazes Mas espero que estejas feliz E tu sabes porque eu sou assim Sou pássaro livre a viver no agora Até o canto do cisne Passou, passou, passamos um brinde Enquanto durou Foi clino sublime Foi bom, foi bom Mas sou pássaro livre a viver no agora Até o canto do cisne Passou, passou, passamos um brinde Enquanto durou Foi clino sublime Mas só para ser o livro a viver no agora até o quinto do cisne Mas só